O amor é cheio de surpresas, de mistérios, mas acima de tudo, o amor é feito de perseverança, paciência, construído e edificado com o tempo. Osmir e Beth Lima sabem bem a força desse sentimento. Ele foi o primeiro namorado dela, ela a primeira namorada dele. E hoje, juntos completam 50 anos de matrimônio e nos contam um pouco sobre a sua bela história de amor, construída em alicerce de rocha, que sustenta durante 5 décadas esse sentimento edificado por eles. Conheça agora a trajetória desse casal apaixonado e junto com a gente, emocione-se. As histórias de amor duram para sempre? Pois é, o Amazônia S.A. revela o amor de uma relação que já dura 50 anos. É um amor de ouro. Nós nos conhecemos em 1962. O Grêmio Estudantil da época realizou uma quadrilha, quadrilha junina. Inclusive agora é nessa época mesmo. E nós começamos a dançar a quadrilha e eu me interessei. Ela era bonita, que sou ela. E começamos praticamente a namorar durante a dança da quadrilha junina. Eu com 18 anos e ela com 17 anos de idade. Eu estudava de tarde e ele estudava à noite. Então, na parte da tarde, ele já fazia sinal de longe. Para eu sair e me encontrar com ele debaixo da mangueira. E ali a gente conversava, a gente se beijava. E era ali, não tinha cinema. Nem shopping. Nem shopping. Então era aquele namorisco mesmo, antes de entrar na sala de aula, na saída. Nós passamos pelo famoso conflito de gerações. A educação de nossos pais, que só podia namorar com a presença de um parente, com a mão dada. E pela nova geração nossa rebelde, que passamos a namorar fora de casa, passamos a ouvir os Beatles. Nos três últimos meses antecedentes ao casamento, ele já vinha querendo casar, queria casar. Mas como é que nós vamos casar? Nós não temos nada. E aí disse, ah, quando se ama, tem que casar para morar até debaixo da mangueira. Foi paixão, muita paixão. Paixão não, amor. E quando vocês me veem assim, com esse sorriso aberto, é porque eu pedi a Deus para casar com ele. E Deus me deu. Nós casamos no religioso. Nós fomos casar no civil cinco anos depois. Eu já estava no terceiro filho, nós casamos no civil. E nosso casamento também foi família. Reunimos toda a família na casa dos avós dele e comemoramos o casamento. Tem que acrescentar o seguinte. Dois lisos, né? Dois lisos. Aí os amigos fizeram a cota. Fizeram a cota para comprar bebida. E o pessoal de casa lá da minha família faziam as comidas. Porque nós não tínhamos como colaborar em nada. Eu sei dizer, absolutamente irresponsável em casar liso os dois, não sei. O tempo mostrou que não era tão assim, né? Nós tivemos quatro filhos, dois casais. E a paixão da gente são os netos. E agora para completar os bisnetos. Então você diz sempre uma frase que Deus nos deu, como é que é? Neto. E bisneto. E bisneto. É um presente que Deus nos dá como recompensa por ter nos envelhecido. Eu gosto muito disso. Como eu estou declarando aqui, nós casamos muito jovens, né? Meus filhos casaram extremamente jovens. E minhas netas também bastante jovens. Então nós somos uma família de precoces. É por isso que temos bisnetos, não é verdade? É verdade. Mas porque nós somos jovens ainda, bastante jovens, né? Eu acho. O casamento, ele fundamentalmente, ele tem que estar estruturado no amor, né? No perdão. É. Nessa fase em que estamos, ainda existe muito amor, muita compreensão, muito... Um chega para lá, um chega para cá, que a gente vai dando um jeitinho. Ele é um eterno gozador. Tudo que eu faço, ele transforma em piada. Ele me mata de raiva, muitas vezes, só com as piadas dele. Então ele não fica muito tempo com raiva. Às vezes eu tenho vontade que ele fique com raiva, ele não fica. É porque eu sou um sujeito criativo. E nada é tão importante a não ser a vida pacífica, tranquila, bem vivida, com humor, com sabedoria. É a única coisa que tem de mais positivo na vida. Isso eu aprendi, vivendo. A vida, para mim, é um recomeçar constante. A vida, para mim, é um ato de sentir-se profundamente feliz. Feliz no dever cumprido. Parabéns, Osmir e Bete Lima. A gente fica com a certeza que vale a pena acreditar no amor para uma vida inteira. Até que a morte nos separe. Está aí, este programa é feito de momentos muito especiais, pensando em você, na sua família, nas suas histórias. Não desista do seu amor, a exemplo de Osmir e Bete. Porque o amor, ele está sempre trazendo tantas novidades para a gente, né? Casamento é realmente muito difícil. Mas o amor é bem mais forte. Então, persevere no seu amor.